Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais umas notícias aqui, cara, que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Ghost Punk, pelo Alan e pelo Popo Cake, cara. Vamos dar uma olhada aqui então nessas notícias aqui, tá? A primeira delas é remédios devem ter reajuste de 4.5% no 1º de abril. Vale lembrar que não apenas os remédios, mas diversos alimentos vão ter aumentos de ICMS no dia 1º de abril. E eu acho que essa data foi escolhida com maestria pelo governo do Lula, cara, onde eles vão aumentar praticamente tudo que existe de comida dentro do Brasil e boa parte dos remédios dentro do Brasil no dia 1º de abril. Quem divulgar essa notícia no 1º de abril? Pessoal, o ovo vai ficar 12% mais caro, o leite vai ficar 5% mais caro, né? O pessoal vai falar, ah, pai, meu, 1º de abril, Lulinha, paz e amor, pai, pai dos pobres ia fazer uma coisa dessa. Cara, parece que eles colocaram a data do dia 1º de abril, tipo, não foi como uma... não foi, tipo assim, foi extremamente intencional pro pessoal achar que é pegadinha. E acabar não ligando, mas vai sentir assim que na próxima... na próxima... na próxima... a próxima feira do mês aí o pessoal vai sentir e a próxima vez que comprar remédios vão sentir também. E olha que eu sei muito bem o que é isso, cara, essa semana eu tive que comprar um antibiótico pra minha filha que eu paguei 200 reais. Viva o SUS, né? E aqui nós temos, contas públicas terão problemas sem compensação para a desoneração de secretário da Receita. Você sabe qual que é esse problema que as contas públicas vão ter? Nós estamos... o governo tinha uma meta de 10 bilhões negativas em 2024, nós estamos em fevereiro já bateu 58 bilhões negativos. Então esse... esse... problemas vai ser, tipo, imagina agora um... um dildo de duas pontas, tá ligado? Maior que essa garrafinha aqui, só que coberta em vidro moído. E isso vai entrar pelo seu... tá ligado? Vai entrar por baixo lá em você. Esses são os... problemas que vão acontecer esse ano dentro do Brasil, tá? Então nós temos aqui, contas do governo tem rombo de 58.4 bilhões em fevereiro. Pior resultado para o mês em 28 anos. É, meus queridos... Mas vocês têm noção? Vocês têm noção? Eu comentei pra vocês. Quando o Lula ganhou, eu falei, Lula vai ser pior que a pandemia. Lula vai ser pior que a pandemia. Nós estamos literalmente... Nós temos o pior fevereiro desde que o Collor roubou dinheiro da população. Vocês têm noção? Vocês... parem pra pensar 5 segundos sobre o assunto. Nós estamos tendo o pior mês de fevereiro desde que o Collor roubou dinheiro da... Foi um pouco depois aqui, né? 28 anos da 96, na verdade. Mas tá quase ali. Tá quase batendo com... Quando o Collor roubou a poupança de todo mundo, cara. Vocês vão deixar o dinheiro de vocês na poupança? Vocês vão deixar o dinheiro de vocês investido em ação da Petrobras? É mesmo, irmão? Te prepara. Te prepara. Aí o povo fala, não, nossa... Por que que sumiu? Sumiu. Vai ter aquele meme do sumiu. É, aquele meme do sumiu. Governo Lula escolheu a Choquei para campanhas contra desinformação. É, meus queridos. Nós temos aí o governo do Lula. Vai injetar a graninha. Vai injetar a graninha na Choquei. Uma página que vive de fofocas na internet, né? Convenhamos, vive de fofoca na internet. E, cara, vamos injetar um dinheirinho lá porque é uma página muito relevante para o governo. Faz o L. É vocês que estão pagando isso aí, irmão. É vocês que não dolarizaram o patrimônio. É vocês que não compraram o Bitcoin. É vocês que estão pagando essa porra aí. Fica ligado. Mas a coisa fica muito engraçada, cara. Nós temos um poste aqui. O cara... O cara, meus Deus. Nós temos um poste aqui, cara, da Receita Federal, tá ligado? Olha o poste. Dá uma olhada. Cara, eu não sei se eu vou conseguir terminar. A Receita Federal postou no Twitter. Não dá pra mim, cara. Cara, eu vou ganhar um troço, cara. É fundamental... É fundamental informar o nome e o CDPJ da empresa. Onde estão os seus ativos? Cara, eu vou ganhar um derrame. Cara, eu vou ganhar... Ó, na imprensa, onde estão os sensativos? Onde estão guardados? Os exchanges? Se você utiliza uma carteira digital... Própria. Onde o wallet, o Google, o wallet? Também é necessário me soltar. Meu Deus, pra cá. Foda-me, tava no cu. O cara, eu vou morrer, cara. Cara, não dá, velho. Ai, meu Deus, cara. Caraca, velho. Não dá pra mim. Ai, cara. Ai, cara. Então, não se esqueçam, amiguinhos. Vocês que compraram aí, Crepto Bitcoin, não se esqueçam, tá? De seguir aqui a recomendação da Receita Federal, né? De botar o endereço e botar tudo ali, né? Não se esqueçam de fazer isso, seu bando de bandido. Conselho Federal da OAB diz que projeto que acaba com a saídinha temporária é inconstitucional. Então, o pessoal votou lá pra acabar com as saídinhas. Mas o pessoal tá falando, não. É inconstitucional, né? Cara, eu não sei, cara. Eu tenho mixed feelings sobre a OAB, cara. Eu tenho mixed feelings, cara. Porque tudo que a gente escuta ultimamente, falar sobre esses assuntos, é foda, né, cara? Eu não sei se é porque a gente tá numa bolha onde só escuta a parte ruim, mas parece que o pessoal sempre tá apoiando coisas, sabe? Ah, eu não sei, cara. Eu fico meio receoso em até comentar certas coisas, tá ligado? Mas vamos lá. A JBS entra no mercado de farmácias de manipulação com distribuição feita pela Galena. Olha que interessante. Vocês lembram da JBS que pegou dinheiro emprestado a juros negativo do BNDES? Vocês lembram disso? Foi lá pros Estados Unidos, comprou mais de 50% de todas as empresas de processamento de carne. É, comprou todos os frigoríficos dentro do Brasil. Controla o preço da carne dentro do Brasil. Controla o preço que passa pros produtores. E por isso os produtores estão desistindo de comprar carne dentro do Brasil. Agora eles vão entrar também no mercado de farmácias de manipulação. Faz o L, farmácias de manipulação. Vocês são os próximos a fechar todas dentro do Brasil. Porque só a JBS vai poder manipular coisas dentro do Brasil agora, tá? Nós temos aqui, fabricante japonês de fraldas interrompe produção por queda de taxa de natalidade. Então, os japoneses não fazem o que eu chamo de olhou, sorriu, macaxeira no bombril, né? E tá tão baixo os níveis de nascimentos no Japão, né? O Japão é uma população... Eu tenho olhado bastante os vídeos do Baka Gaijin, não sei se vocês conhecem o cara. Ele é um cara muito bom, ele fala bastante sobre esse tipo de assunto também. Mas é uma notícia conhecida, né? Os níveis... O Japão já passou do ponto de não retorno. A população do Japão é a que mais diminui nos últimos anos e a que mais vai diminuir nos próximos anos. Porque não tem nascimentos suficientes pra suprir a questão da... Pra manter a população, né, cara? Isso gera um milhão de problemas, né? Não apenas na aposentadoria dos mais velhos, mas gera diversos problemas aí para o país. E aqui é outro, né? A empresa vai deixar de fazer fralda porque não tem pra quem vender fralda. Bom investir aí em um lencinho umedecido aí e tudo mais. Mas no Japão a gente pode fazer algum conteúdo em outro momento, tá? Os dados do Ministério do Trabalho apontam ainda que a diferença salarial entre homens e mulheres aumenta de acordo com a ocupação. Olha aí, ó. Então, mulheres recebem 19,4% a menos que os homens. Cara, isso aqui vocês sabem, galera. Essas notícias, elas aparecem a todo momento na grande mídia porque eles querem falar porque as mulheres ganham menos, porque as mulheres não sei o quê, porque as mulheres papapá, porque as mulheres são vítimas. Galera, se as mulheres realmente recebessem 19,4... Vamos pensar 10 segundos sobre isso, irmão. Vamos pensar 10 segundos sobre isso, irmão. Se as mulheres recebessem 19,4% a menos e entregassem exatamente o mesmo que os homens entregam, quem ia contratar homens, cara? Quem iria ser o idiota que iria contratar um homem? Diz pra mim. Por que que você contrataria um homem se você pode contratar uma mulher para pagar 19,4% a menos? Esses dados sempre são manipulados. A gente já falou isso sobre um milhão de vezes aqui. Eles pegam pessoas que... Pegam mulheres que ficam grávidas, param de trabalhar por um tempo, depois voltam, a média estadual dela já cai porque ela ficou menos tempo na empresa, não teve promoções. Cara, é um assunto tão batido, mas a todo momento tem alguém que fala porque as mulheres são vítimas da sociedade. E eu tenho duas filhas mulheres, cara. É, eu tenho duas filhas. Eu tenho duas meninas. E as minhas filhas não vão ficar com essa parada de vitimismo do caralho que existe hoje. Elas vão trabalhar, elas vão se puxar. E eu tenho certeza absoluta que elas vão ser dois membros da sociedade que não vão ficar de mimimi, que vão erguer a cabeça, vão trabalhar pra caralho. E já era, entendeu? Porque eu não quero que essa doença mental, que essa vitimização perpétua de uma classe da sociedade corroa o cérebro das minhas filhas como corrói boa parte do cérebro dos idiotas úteis hoje dentro do Brasil. Cara, se mulheres ganhassem 19% a menos que os homens, nas minhas empresas eu só ia contratar mulheres, cara. E não é assim que funciona, tá ligado? Grande abraço a todos vocês. Eu vou indo nessa. Valeu e até mais.